Vamos recordar o passado comigo Muito obrigado, vamos curtir este lindo sucesso Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo E pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Quero saber quem tá mais apaixonado Dá um gritinho, ei! Então essa vai pra todos vocês Você está curtindo? Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Cante comigo agora Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Nunca pensei que você Que você decida Que você decida e que volte logo pra mim Mas volte pra mim É com muito amor que eu dedico ao meu grande recife Amo de coração Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com laqueira Você com laqueira O cabelo e o vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados Você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era azul Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele bruto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Beza-me múte Eu lhe apertava E olhava seu busto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A locastra E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era azul Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Por muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era azul Mas eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele bruto bonito Ia me abraçar Tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era azul Mas eu sempre querendo Teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele bruto bonito Ia me abraçar Obrigado Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Sinto que é grande A tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expunha ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrega Bastante pesada Já não existe esperança No amor que morreu No amor que morreu A solidão A amargura Despreza e mais nada Vou amargando Amargando a sorte A amargura da cia Quem de mim tanto gostava Quem de mim tanto gostava No amor que morreu A solidão A solidão A amargura A amargura Despreza e mais nada Despreza e mais nada Recorde comigo Recorde comigo Esta linda canção O maior golpe do mundo Que eu tive da minha vida Foi quando com nove anos Perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo Morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha Dar adeus a despedida Minha vida da escola Quando de longe avistei O rancho que nós morava Cheio de gente encontrei Ontem que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caso era de moro Te da mãezinha que eu amei Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Seguindo um carro de boi Aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no campo sem Foi a maior exclamação Cobriram com terra fria Minha mãe no coração Daí eu saí chorando Por mão de estranho levado Mas nem levou nem dois meses No mundo eu fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por este mundo jogar Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Passei fome Passei frio Por este mundo perdido Quando mamãe era viva Me disse filho querido Pra não roubar Não matar Não ferir Sem ser ferido Descanse em paz Minha mãe Que eu cumprirei O seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu vulto Receba esta oração Deste filho que é teu fruto Que dentro do peito traz Um sentimento oculto Deste novo ano eu tenho O meu coração de luto Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foram capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Onde nós passamos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei Larguei de cumpra a boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o Chico Mineiro Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Depois daquela tragédia Fiquei muito amor Fiquei muito aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois Porque nós dois era punido Quando eu vi seus documentos Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Tá chegando o forró Vamos dançar A gente Agarradinho Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com a sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com a sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha lucidada Eu visitava todo dia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro Que no tempo de criança Esquisito era carranca O hábito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela é com o seu voo Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Do gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Quero dar ecar esta canção Aos meus filhos E a todas minhas famílias E a todos meus amigos Dá-lhe meu Esco! Nos braços de uma morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa espancarado Um vencido amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama No raio a meio-valor Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Nua esteira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito a velha A lua malandrinha Pela brachinha da teia Fotografando O meu cenário de amor Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Nos braços de uma morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa espancarado Um vestido amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um raio a meio-valor Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feito a velha A lua malandrinha Pela brachinha da teia Fotografando O meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a velha A lua malandrinha Pela brachinha da teia Fotografando O meu cenário de amor Especialmente a toda a minha galera Do meu sertão Você está curtindo Evaldo Zipa O mais apaixonado Fiscou O suor do meio-dia Assobiando a melodia E eu tento saciar Com o gole da cabaça Faça a sede Mas eu faça O jijum e o jinjua O sol Esquenta a minha cabeça Diz Maria Diz Maria Não esqueça Também de esquentar Com seu beijo Minha vida E o seu beijo Da comida Que sobrou Do jantar João Acabou-se a farinha O querazém Da cozinha No feijão O burbu já deu O bar Traz um vestido De chita Eu quero Ficar bonita Bonita Quem nenhuma tem Tenha Paciência Minha gente Foi a seca E a enxerga E o culpado Não sou eu Par Traz um vestido De chita Eu quero Ficar bonita Bonita Quem nenhuma tem Tenha Paciência Minha gente Foi a seca E a enxerga E o culpado Não sou eu Evaldo Silva O mais Apaixonado Venha dançar Comigo esta linda cúbia Ao vivo Pra vocês Pode fazer De mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor Eu vou sempre ter Amor Para lhe dar Amor Eu vou sempre ter Amor Para lhe dar Não vai faltar Amor Ter a hora que quiser E quando me chamar Eu vou Dar meu carinho A você Não vai lhe faltar Amor Ter a hora que quiser E quando me chamar Eu vou Dar meu carinho A você Vem pegue Me abraça Me beija Nosso amor Não tem segredo Sou todo Seu acredite Pode me amar Sem medo Vem pegue Me abraça Me beija Nosso amor Não tem segredo Sou todo Seu acredite Pode me amar Sem medo Pode fazer De mim o que você quiser Me use Como achar melhor E se você Souber me usar Prometo que não vai faltar Amor Eu vou sempre ter Amor Para lidar Amor Eu vou sempre ter Amor Para lidar Não vai lhe faltar Amor Ter a hora que quiser E quando me chamar Eu vou Dar meu carinho A você Me pegue Me pegue Me abraça E me beija Nosso amor Não tem segredo Sou todo Sou todo Seu acredite Pode me amar Sem medo Me pegue Me abraça E me beija Nosso amor Não tem segredo Sou todo Seu acredite Pode me amar Sem medo Recorde comigo este grande sucesso É tudo siga pra você Um ponto de fadas E um carpinteiro E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Diga meu beijinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Você está divertindo É Paulo Silva O mais apaixonado Dá-me meu teclado Um conto de fadas E um carpinteiro E um carpinteiro E um carpinteiro Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria É Paulo Silva O mais apaixonado Você está curtindo Nem mesmo a dor que eu sinto Para esquecer Nem mesmo o calor Nem mesmo o calor Nem o calor que eu um dia Por te derramei Tu não entende Que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queira Não te esquecer Nem mesmo o calor De outros braços Para eu mudar Nem mesmo o calor Nem mesmo os dias Que passam Irão conseguir Tu não entende Que é triste chorar e sofrer Terei pouco castigo na vida Lembrar de você Já implorei Eu já cansei de esperar Eu já chorei Não posso mais conformar Tu não sabe quantos prantos Por te derramei Embora tu não me queira Não te esquecer Terei como castigo na vida Terei como castigo na vida Lembrar de você Muito obrigado Muito obrigado por vocês Terem vindo esse show Tá lindo Se não fosse vocês Não teria ficado tão bonito Já implorei Já implorei Já cansei de esperar Eu já chorei Eu já chorei Eu já chorei Não posso mais conformar Mas Tu não sabe Tu não sabe quanto pranto Por te derramei Embora tu não me queira Não te esquecer Terei como castigo na vida Terei como castigo na vida Lembrar de você Obrigado pelo carinho de todos Convido vocês para curtir as lindas praias de Recife Venha porque comigo este show Dali meu maestro Salve se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva E quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor e flor Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando De amor para te dar É ouvir o papai É ouvir o papai pra você Chama Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado É enchido e derramando Dali meu maestro Salve se o dia é de sol Salve se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva e quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor e flor Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando De amor pra te dar Você está curtindo Evaldo Silva Convido todos vocês Para curtir comigo Este lindo vídeo Vem do show Canta também Eu não esqueço Da primeira vez Que eu te vi Olhei seus olhos E uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou O seu jeito lindo O seu jeito lindo de menina A mulher mais linda Que Deus me mandou Agora eu sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores E entre flores Passarinhos Passarinhos E muita beleza Ser o seu princípio Apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Com aviões De beijos Vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Você está curtindo Evaldo Silva O mais apaixonado Agora eu sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu princípio Apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Com aviões De beijos Vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Uma viagem de amor Eu quero te dar Eu quero te dar O meu mundo Meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Um avião De beijos Vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Uma viagem de amor Que não vai terminar Uma viagem de amor Uma viagem de amor Que não vai terminar Eu sei que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar com qualquer casal Que ama a briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as malas Pois na porta Diz que agora Não tem volta Nosso amor Tem que acabar Te juro Não mereço Esse castigo Pode até Brigar comigo Mas te peço Amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria Sem você Aqui Meu mundo É triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá Amor Brigue comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria Te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou te chorar Brigue comigo Mas não vá Gravando tudo ao vivo Estúdio FP Produções Momentos que vivemos tão felizes Valeu todos o deslize que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade Tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz Sem te amar Escute por favor O que eu te digo Pode até Brigar comigo Mas te peço Amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria Sem você E aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá Amor Brigue comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria Te esquecer Sem teu carinho Sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Chore bom Que bom cantar essa canção tão linda Esse romantismo Que o mundo precisa do romantismo O mundo precisa do amor Vamos cantar comigo essa linda canção Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E toda hora não está presente Você vai ver Se o outro cabeludo aparecer Na sua rua Isto lhe trouxer Saudade de mim A culpa é sua E o ronco barulhento Do seu carro A velha calça desbotada Coisa assim Imediatamente você vai Vai lembrar de mim Eu sei Eu sei Que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido 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 que ele tenha Tanto amor E até os erros Do meu português Ruim E nessa hora Você vai Vai lembrar de mim A noite A noite envolvida No silêncio Do seu quarto 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 Conheça E sem querer A pessoa errada Pensando Ter amor Nesse momento Desesperada Você tenta Até o fim Mas Até nesse momento Você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada De todo o tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso é que de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Não adianta nem tentar Me esquecer E quem gostou Dedico do fundo do meu coração Esta linda canção Especialmente a minha mãe E a todas as mamães do mundo Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero Gritar por você Te pedi que me abrace E me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita E me faça dormir Só queria ouvir Só queria ouvir Sua voz Me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo Você ainda é um menino Apesar da distância do tempo Eu não posso esconder Tudo isso Às vezes eu preciso escutar de você Lady Laura Me leva pra casa Lady Laura Me conta uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me leva pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Quantas vezes me sinto perdido No meio da noite Com problemas de angústia Que só gente grande é quem tem Me afogando os cabelos Você certamente diria Amanhã de manhã Você vai se sair muito bem Quando eu era criança Podia chorar nos seus braços E ouvi tantas coisas bonitas Na minha aflição Nos momentos alegres Sentado ao seu lado Eu sorria E na hora do meu desespero Aperta a sua mão Lady Laura Me leva pra casa Lady Laura Me conta uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me leva pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Tenho às vezes vontade De ser novamente um menino Muito embora Muito embora você Uma história Lady Laura Me abraça forte Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Obrigado a todos os músicos que me ajudaram a fazer este show E a vocês que estiveram aqui presentes Obrigado, meu Deus!